Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje estamos aqui no mundo das minhocas gigantes. Será, Novote, que conseguiremos pegar top 1 nesse serve? Sim! Eu não sei, porque é difícil, né? É o Slither Simulator. É um jogo parecido com o Slither, viu? Então, bora começar? Bora! Cliquei em play. Eu também. Novote, está todo mundo gigante. Eu sou uma mini minhoca aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Me alimentar, né? Estou te vendo, velhote. Vou te encontrar ali. Cadê tu, Novote? Olha para trás. Oi, Novote! Vamos nos unir contra todo mundo. Será que a gente consegue derrotar todo mundo? Vamos conseguir. Eu vou pegar aqui bastante comida. Novote, só não me derrota, tá? Tá bom. Por enquanto, eu não vou te derrotar. Mas, tipo, se sobrar só tu, aí eu tenho que te derrotar, né, velhote, para ganhar? Aham. Eita, a gente está, tipo, num mundo de lava. Como assim? É verdade. E agora, Novote, eu espero que a gente consiga sobreviver. E lembrando que tem que fazer as outras encostarem em você para você perder. Eita, mudou tudo aqui do nada. Que isso? O que aconteceu? Mudou o mapa. Agora estamos num mundo de gelo. Sei lá o que é isso. Pois o meu está de lava ainda. Sério? O meu mudou. Está tudo assim, uns quadrados. Ó, eu vou tentar derrotar alguém. Será que eu já consigo? Novote, tem certeza que tu vai fazer isso? Eu queria tentar. Tu lembra de um jogo que a gente jogou e eu era bom? Como é que a gente faz para passar assim? É, acelerar. Aperta espaço? Não tem aqui, não? Deixa eu ver aqui. Tem como acelerar para poder... É... Passar na frente dos outros? Eu acho que tem. Tem aqui, ó. Boost do lado. Tem que apertar o botão, ó. Está vendo? Ah, é. Letra E, né? E, velhote... O quê? Eu acabei de derrotar um. Nossa, cadê, Novote? Me ajuda. Me ajuda. E eu também quero me alimentar. Onde é que tem? É bem aqui um que estava perto de mim, mas ele era menor. Tem aqui, tem um verde. Um verde aqui. Eu sou o único verde desse mundo, então você é o verde falso. Eu vou te derrotar. Ha! Ele voltou para lá, Novote. Ele está querendo baterar comigo. Então, bora. Ó, Novote aqui. Eu vou eliminar esse verde, porque só tem um velhote aqui de verde. Será, Novote, que tu consegue eliminar esse gigante aí? Volta aqui. Ele foi embora. Ele ficou com medo da gente, Novote. Bora cercar ele. Ah, vai perder. Vai, Novote, derrota ele. Uhul! Vou passar na frente dele. Deu bem ele. Te derrotei também. Tu me derrotou. É velhote, mas porque tu se meteu aqui no meio. Não era para tu... Eu vi como eu consegui derrotar ele. Olha, galera. O Novote derrotou o outro e me derrotou também. Agora, como é que eu faço para voltar? Só clicar em play? Ah, voltei. Novote. Novote. Pois tem que, hein? Essa é uma miniatura. Olha isso. O Novote falou que não ia me derrotar e me derrotou, galera. Vocês acham que ele fez isso de propósito ou não? Tá, Novote, eu vou acreditar em ti. Foi verdade que eu passei na frente, então a culpa foi minha. E do nada tem um hug-wug ali. É, eu vi mesmo. Tá perto de mim. Novote, eu tô chegando perto de Tigi. Novote, sou eu. Uma miniatura. Por favor, não me derrote. Nossa, tá gigante já, Novote. Pois é. Eu tento... Nossa, quase ele me derrotando, tu viu? Aham, cuidado que ele tá tentando te derrotar aí. Não, Novote. Ah, é? Então toma. Agora pronto. Ele tá no ser com ele. Quero ver como é que ele vai sair. Nossa, o Novote ser com ele, olha. Aham, meu super ataque. Ele tá numa armadilha e o Novote acaba de deixar ele... Vai, Novote, fazendo um círculo menor porque ele tá tentando sair. Aham, é isso que eu vou fazer. Olha, Novote. Ó, tem um cupcake ali, vou pegar. Mudou o mapa. Meu cupcake, peguei. Vamos lá. Ó, Velocic. Derrotei. Boa, Novote. Tu já derrotou uns três e eu não derrotei ninguém. Eu sou muito ruim, eu falei. Vai, tu consegue, ó. Tu tem que usar o boost perto dele pra tu, assim, tipo, passar na frente. Tá bom. Tu já sabe. Então vou tentar, vou derrotar esse gigante aqui. Eu vou derrotar você, gigantão. Ai. Socorro. Vai, tu consegue. Eu tô com medo aqui de chegar aqui nesse gigante e ser derrotado. Quando tu derrota um gigante, é bom que tu cresce rapidão, né? Vou derrotar esse gigante aqui. Ele tá tentando passar pela minha frente. Olha, tem um gigante que foi derrotado, vou pegar. Ele vai cansar. Ai, é verdade, aproveita. Esse é meu. Ai, do nada apareceu um gigante aqui. O que foi isso? Perdeu? Não, eu tô aqui ainda. Tem vários gigantes aqui. Que isso? Ele teleportou? Eu não sei o que aconteceu. Ele apareceu. Ah, porque eu acho que pode reviver, Novote. Sério? Tinha lá, como revê, só que tinha que pagar alguma coisa. Eu acho que ele deve ter usado. Porque ele já tava gigante. Ah, pois sim, então. Isso mesmo. Cadê? Eu vou derrotar esse gigante agora. Uh! Ah, não. Ele não caiu na minha armadilha. Ai, que isso? Tu perdeu? Não. Eu tô aqui ainda. Eu não sei nem como é que eu tô sobrevivido, porque tá todo mundo querendo me derrotar. Vou sair daqui. Tchau. Nossa, olha isso aqui. O verde gigante. Cadê tu, velho? Acho que nem tô te vendo. Eu tô aqui do outro lado, Novote. Tem um monte de verde. Eu tô achando que eu era o único verde aqui. Olha o cupcake ali. Cadê eu quero? Cupcake. Ah, não. Mas pegaram. Eu tô pra essa parte aqui que não tem nenhuma minhoca e eu posso ficar em paz. O que é isso? Ah, eu passei de rank, Novote. Clica aqui no número 1 que tu passa de rank. Número 1 aqui? Aqui do lado esquerdo. Ah, sim. Pronto. E, pessoal, vamos aproveitar que a gente tá jogando bem aqui e pedir o like de vocês. Vamos contar até 3 e você deixa o like aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote. Passa lá e se inscreve que tem muitos vídeos legais. O Novote já derrotou um monte. Eu não derrotei ninguém. Quem vai ser minha primeira vítima? Já sei. Já tô vendo ali. Novote. Volta aqui. O Novote separou de mim, hein? Tá lá do outro lado. Nossa, tá lá na outra ponta mesmo. Eu vou pra aí. Eu vou derrotar esse bem daqui. Derrotei, Novote! Nossa, pega, Milhote. Aproveita. Peguei, Oba! Pela primeira vez eu derrotei uma milhoca. E eu já tô gigante, Oba! Uhul! Quem vai ser minha próxima vítima? Também o aqui Ciano, ó. Eita, mudou agora! A gente tá no espaço, Novote, dentro de uma nave! O meu tá carregando ainda. Eita! Olha lá! Quem eu vou derrotar? Esse Ciano aqui tá gigante, hein? O meu tá no mapa de gelo, Velhote, agora. Ah, é tudo diferente, né? É. Eu quero um donut onde tem donut pra eu crescer e ficar gigante. Olha como eu tô legal! Uhul! Olha esse efeito que eu tô fazendo. Efeito de ontas. Aqui tem um Ciano que tá tentando me derrotar, mas eu não vou deixar ele me derrotar agora! Derrotei! 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 Vai, Velhote! Vou pegar tudo! Uhul! Tem alguém ali pegando outras coisas, ó. Isso é meu! Não pega! É meu alimento! Sai! Nossa, ele voltou, o Ciano! Ele voltou, Novote! Ele reviveu! Eita, ele voltou do mesmo tamanho, né? Aham, ele vai tentar me derrotar porque eu derrotei ele! Com certeza! Não, por favor, desculpa, foi sem querer, viu, moço? Não me derrote! A gente faz assim, ó. O Novote ali tem um monte de cuidado, Novote! Derrotou? Eu vi! Pronto! Hahaha, eu consegui derrotar já dois! Eu tô muito feliz! Foi esse aqui que eu derrotei, será que eu derrotei ele de novo? Esse encostar na... O que é que tu tá com esse efeito? Que efeito? Brilhando! Eu não sei! Será que é porque eu derrotei? Novote, ele tá aí! Cuidado que eu tô... Tem aí parte de mim também! Tá, é o Ciano! Esse aqui tá tentando me derrotar! Sai! Vai! Pronto! Uhul! Eita! Eu vou derrotar esse ano! Tu consegue? Vou tentar! Tu vai derrotar ele! Eita! Ele vai te derrotar! Derrotou! Derrotei! Me dá um pouco! Me dá um pouco! Vai pra lá! Cuidado comigo aí! Eu vou pegar um pouquinho de comida aqui, Novote! Obrigado! Vem comigo! Eba! Pega essa aí, ó! Desse lado aí! Tá, eu vou pegar essa! Nossa, Novote! Parabéns, hein! Uhul! Eita, tem aqui! Esse aqui vai tentar me derrotar! Sai! Sai daqui! Esse tava gigante! Esse squish, não tava? Sai daqui! Derrotei ele! Derrotei! Sem querer! Olha! Um ali foi derrotado! Vou pegar também comida! Vou pegar daqui, ó! Essas comidas gigantes! Eu posso pegar aqui, ó! E... Tantararã! Aê! Nossa, galera! Em que nível eu tô? Ah, dá pra passar de rank! Passei! Evelhote, eu tô em quinto lugar aqui de tamanho, sabia? Onde é que eu olho? Tu vê aqui do lado, na... Não sei o tamanho, mas tá em ordem de... Crescente! Ou decrescente! Eu não tô olhando! Onde que tem? Tá perto da tab! Ah, tá! Deixa eu ver! Eu tô em... Nossa, eu tô depois de ti, Novote! Eu tô em quinto! Sério? Ê! Eu tô em quinto lugar! Uhul! Esse aqui tá tentando me derrotar! Sai! Sai daqui! Sai! Você não vai me derrotar! Tá vindo, Novote! Socorro! Ó, um cupcake aqui! Peguei! É um cupcake! Ele tá tentando me derrotar, só que eu vou pra lá! Tchau! Nossa, eu acho que eu tô preso aqui, velhote! Me ajuda! Tu vai ser derrotado, Novote! Tem um monte aqui gigante... É ao meu redor! Ah, eu sei onde tu tá! Eu tô aqui num lugar que não tem ninguém! Quase! Tá, deixa eu ir pra aí! Ah, tô te vendo! Tá lá na ponta, né? Essa aqui vai me derrotar! Estou chegando! Sai daqui! Sai! Socorro! Eu vou embora! Aperta aqui! Posso usar meu nitro e ir embora! Ah, sabe o que que é, Novote? Como é que eu faço? Tu brilha é quando tu aperta o E, sabe? Ah, tá! O boost, né? Aham! Ah, faz sentido! Uhul! Nossa, tá muito legal, galera! Falamos que seríamos minhocas gigantes aqui nesse mundo maluco! E eu espero que a gente consiga chegar até o fim, né, Novote? Vamos conseguir! Eu quero ser o primeiro! Será que eu chego lá? Oi, Novote! Oi, velhote! Bora derrota aquele ali, ó! Tá vindo? Aquele rosa! Ah, tá! Bora! Será que a gente consegue? Vai pro lado, eu vou pelo outro! Pera aí, eu vou tentar derrotar ele aqui! Oi, você vai ser derrotado agora! Estou aqui pra te derrotar! Já era! Não, ele vai voltar! Ah, espertinho! Ih, deixa eu ver aqui esse, então! Ó, ele voltou pra lá! Nossa! Eu posso passar, né? Pelo meu corpo assim, passar pro cima, né? Ah, pode! Pode! Não pode é do outro! Tá! Então, tchau! Eu vou passar pra ali! Ih, esse aqui tá perdido! Vou fazer ele ficar perdido aí! Ha-ha! Ha-ha! Eita, aquele amarelo ali vai perder, hein? Vai? Qual? Perdeu! Perdeu! Eu derrotei ele sem querer! Pega, Novote! Aproveita! Mas quem pegou foi o outro ali, ó! Ah! Eu quero derrotar esse aqui! Não deu! Esse aqui tá gigante, ó! Esse aqui é o maior de todos! Nossa, ele foi derrotado! Eita, voltou aqui! Um amarelo voltou! Gigante! Cuidado, que eles voltam sem teletransporto, um do nada! Esse aqui eu vou derrotar! Não! Quer me derrotar, é? Esse ultrasou aqui, mas não vai conseguir! Cuidado, Novote! Esse aqui com a bandeira dos Estados Unidos tá gigante! Ó, o Cupcake! Ele tá em primeiro lugar? Tá, eu acho que vou pegar meu Cupcake! Meu Cupcake de aniversário! Parabéns pra mim! Apareceu aqui, eu ganhei 15 de comida! Eu também! Vambora! Quem será o próximo que vai ser derrotado no mundo das minhocas gigantes? Será que sou eu? Será que é o Novote? Ou será que é outra pessoa? E floresta agora! Eu espero que seja outra pessoa! E a gente tá aqui no meio da floresta agora, Novote! Olha, Velote, como tá aqui! Eita, tem um gigante aqui! Socorro! Eita! Eu tô preso, Novote! Agora eu me prendi! Ah, eu acho que ele vai perder aqui! Nossa, ele foi derrotado! Oba! Obrigado! O gigante? Peguei, aproveitei! Não fui eu que derrotei, não! Acho que foi alguém! Oi, Novote! Olha aqui, Velote! O que eu tô fazendo? Nossa, olha o que o Novote tá fazendo! Novote, o que que tu fez aí? É pra ele perder! Eita, Novote! Olha isso! Agora estamos aqui numa parte toda tecnológica! Olha, o Novote vai derrotar! E ele tá tentando resistir, né? Nossa, tem um aqui que tá tentando me cercar! Eita! É aqui, os escondidos, né? Pera aí, que eu vou derrotar ele! Eu tô cercado aqui! Eita, Novote! Novote, agora... Derrotou! Ah, derrotei! Boa! Eita, agora ele te cercou, Novote! Ele te cercou! Não! Eita, agora parece Novote! O feitiço virou contra o feiticeiro! Eita, o que é isso? Eu também tô cercado! Deixa eu sair daqui! O que é isso? Ai! Pra onde eu vou? Nossa, não apareceu aqui! Ele apareceu de novo! Ah, apareceu de novo! Deixa eu ir embora! Mas já perdeu! Uh! Tchau! Ah, velhote, me ajuda! Eu vou perder! Tá uma bagunça! Perdi! Perdeu o Novote! Agora! Pera aí, vou derrotar! Você derrotou ele! Agora eu vou te derrotar também! Pera, não sei nem como eu vou derrotar ele! Não sei nem se tem como! Unicórnio pra vocês! Tá, vou voltar agora! O Novote agora vai voltar pequenininho! Voltei! Sou laranja! Agora! Eita, eu tô cercado! Cadê pra onde eu vou? Ah, tem ali uma saída! Ufa! Ê! Cadê tu Novote? Derrotei um gigante, velhote! Aproveita! Aproveita! Pega! Olha aqui! Um enorme mesmo! Eu tô te vendo ali! Ele tentou me derrotar! Eu tinha acabado de nascer aqui e ele quis me derrotar, mas eu... Deixa eu derrotar aqui! Pronto! Consegui sair! Êêê! Ah, me derrotaram de novo! Eu tô perdendo! Novote perdeu já duas vezes! Olha, galera! Esse jogo tá muito legal! Eu derrotei alguém? Não! Não derrotei ninguém ainda! Eu queria... Olha! Nossa! Tem um aqui! Vou me alimentar! Corre! Vou aproveitar também, ó! Eu aqui! Pega! Quem foi derrotado? Um gigante? Eu não vi! Aqui, ó! Ele tá se alimentando! Esse aqui tá se aproveitando! E eu tô em terceiro ainda! Queria chegar em segundo ou em primeiro! Será que tem como? Só tô num perder! Ai, ai, ai! Ih! Não foi derrotado aqui! Vou aproveitar pra pegar também! Me dá! Nham, nham! Nham, nham! Pegando aqui bastante, ó! De morango, de uva! De maçã verde! Olha, tem esse aqui! Eu quero derrotar esse! Deixa eu ver se consigo derrotar ele! Não, não vai dar! Eu tô com vontade de derrotar alguém! Então, eu vou procurar aqui a vítima! Olha o novote ali! Olha o novote ali! Já tá gigante, hein? Esse cupcake é meu! É meu! Peguei o cupcake! Ele tá tentando me derrotar a qualquer custo! Derrotei! Derrotei o novote! Aê! Vai, velhote! Aproveita pra ficar em primeiro! Tô tentando aqui pegar! Não, mas foi... Ai! Tem o arco de gato do nada! Tá em terceiro! Eu tô em terceiro! Nossa, eu caí! Eu derrotei ele! E não peguei o alimento porque tá difícil! Olha um donut, achei! Ali! Tem aparecido algum! Peguei! 40 de comida! Dá mais, né? Que o cupcake! Não vou te derrotar, o gigante! Ai! Tu ficou em primeiro! Tá com a coroa! Êêêêêê! Consegui! Êêêê! Uhul! Aêê! Parabéns! Nossa! Quando eu falei que a gente ia chegar em ranking número 1, eu nunca pensei que fosse verdade, hein? Olha minha coroa! Tá dominando aqui! Dominei! Eita, tem um! Socorro! Novote, agora todo mundo quer me derrotar! É, esse é o ruim de ser o primeiro! É! Sai! Olha o Novote! Oi, Novote! Olha eu aqui! Oi! Conseguimos! Êêê! Então deu certo, galera! Completamos o nosso objetivo! E eu espero que vocês tenham gostado desse jogo super legal! Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho! Tchau, Novote! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau.